O que é o José? O José Guilherme, ou Guilherme como queiram, goleiro do Corinthians, goleiro da base e que vai fazer parte do elenco profissional agora em 2015. Guilherme, prazer recebê-lo. Parabéns por essa conquista aí. Obrigado, obrigado. É muito importante, né? A conquista gradativa todo dia é o trabalho que vem sendo feito. O resultado vem aparecendo, né? Graças a Deus vou poder agora ajudar eles na pré-temporada. Bom, vamos caminhando até o lugar onde você gosta de ficar, que é debaixo das traves ali. Eu falei que você não tinha nem um metro e meio quando você subia por esse túnel aí. Hoje você tem quanto de altura? Tem 1,85 de altura. 1,85. Se sente completamente à vontade no espaço em que nem grama nasce. É, não nasce e agora tá nascendo, né? Agora crescer futebol moderno já tá nascendo, mas nascendo ou não é o trabalho muito gratificante pra mim. Ô Guilherme, quando você olha pra isso aqui tudo, pro campo do Botafogo, as mesmas arquibancadas ali, sem pintura, o gramado um pouco torto, um pouco alto, o que é que vem de lembrança na sua cabeça? Cara, apesar do gramado ondulado, a arquibancada sem pintura, isso aí nos meus olhos juntam com o sonho que eu tinha quando eu era menor. E hoje eu vejo as crianças menores da minha idade na época querendo, às vezes me cumprimentando e pedindo uma opinião. Isso é gratificante demais e não tenho palavra assim pra descrever a não ser ajudar ou mostrar um pouco do caminho pra eles. Tá com quantos anos? 18 anos. Bom, participou da seleção brasileira sub-15, né? Sub-15. Já teve experiência, uma oportunidade, treinou no 15 de Jaú também, passou pelo Atlético Mineiro. E no Corinthians você se encontrou, né? Foi campeão lá. Cara, no Corinthians é assim, além das conquistas pessoais como essa agora, foram conquistas de campeonato também, no sub-17. A gente foi campeão perdendo dois jogos em 30 totais e no sub-20 batemos um tabu que faziam 17 anos que não éramos campeões. E agora também campeão brasileiro no final da temporada. Bom, a gente tem a imagem aí do Periquito. O Periquito é amigo pessoal do Guilherme, é aqui da cidade de Dois Córregos e hoje é o professor da escolinha de futebol aqui, que funciona aqui no espaço, no campo do Botafogo também. Está observando as imagens do Periquito fazendo aquecimento aí com o Guilherme, treinando um pouquinho. Vocês jogaram muito juntos também, né? Na infância, quando vem para Dois Córregos encontra a galera toda. É, na verdade eu, quando eu era menor, ia ver ele jogar, porque ele também joga no Mais Salão. E claro que me inspirava e depois viramos amigos pessoais de conversar sempre. E também agora ele está dando a continuidade desse trabalho bom que é feito na cidade de Dois Córregos. Cara, e como é que apareceu essa oportunidade no time profissional? O elenco vai viajar para os Estados Unidos agora, para uma pré-temporada antes do início do Campeonato Paulista. Pela sua idade você deveria estar disputando a Copinha, né? Que está começando agora. Você está inscrito na Copinha. Exatamente, é, como eu te falei, eu estou inscrito, só que assim, eu venho trabalhando e treinando no profissional desde 2012. E todas as vezes que eu fui, graças a Deus eu consegui, digamos que, fazer bem o trabalho que outro goleiro talvez não estaria fazendo. Só que também, a Copinha eu estou inscrito, só que nessa oportunidade eu acho melhor ficar de fora da Copa São Paulo. Vai viajar também no profissional. Exatamente. Que tem o Cássio, tem o Walter, que é aqui de pertinho, é de Jaú, praticamente conterrâneo. Conterrâneo, lógico. Está na cidade vizinha. O terceiro goleiro seria o... Mateus. O Mateus. E você chega como quarto goleiro, integrando o elenco profissional. É, é... A intenção é boa, o planejamento é bom, porque se você tem uma pessoa da base mais nova, ela vai aprender com os mais velhos. E ainda tem a oportunidade de jogar os jogos do Sub-20 ainda, porque tem a idade para jogar. Então, isso aí é bom para o meu crescimento profissional. O periquito está ali olhando a gente, está meio distraído, olhando a gente ali, acompanhando, mas foi quem deu alguns dos primeiros passos aqui ao lado do Guilherme também. Eu vou querer saber dele, porque deve dar um baita orgulho ter participado da história de vida dele. É um orgulho. Não só para mim também, né? Como toda a população, os amigos deles aqui, ainda mais tendo um exemplo dele. Então, você pode falar para as crianças, ele tem um exemplo... É uma referência. É uma referência perto da gente, né? Está aqui, olha lá. Ah, olha o José, olha o Guilherme. Para mim é Zé Guilherme. Tem o que é Guilherme, José Guilherme. É muito especial para mim, ainda mais eu, sendo amigo dele pessoal, dele, da família, dos irmãos, tudo. E escutar o que ele falou agora, que ele ia me ver jogar, que eu sou 11 anos mais velho que ele. Ele ia me ver jogar, aí agora se torna esse baita homem como pessoa, um excelente goleiro. Vira e mexe, aparece na televisão um joguinho e você está lá. Já cobrei ele várias vezes, porque a hora que ele for lá para cima, a gente vai estar em todos os jogos. Mesmo não sendo corintiano, vou ter que virar. Por isso que não ganhou também, velho. Pois é, e foi com o periquito que você aprendeu também a jogar no gol, porque você era meio esquerdo aqui e de repente foi para o gol. É, então, curiosamente, antes até de vir para cá, quando eu era bem pequeno, eu jogava na linha de meio esquerda. Na época de criança, você nem pensava em ser goleiro ainda. Não, só brincava, acho que muitas crianças assim... O que deu na cabeça? Vou para o gol. Ah, cara, eu comecei a ficar meio fora de forma, meio fora de ritmo e aí eu falei, ah, eu vou ver como é que eu saio no gol. Viu, então quer dizer que você tem habilidade, meio esquerda tem habilidade. Ah, eu acho que eu tenho ainda, né? Ah, é. Goleiro que sabe jogar com os pés é uma vantagem, né, Guilherme? É, dá para se virar até, né? Dá para levar até quanto aí, tenteando? Legal. É uma vantagem, por exemplo, que o Rogério Senna tem em relação a muitos goleiros, né? Que é essa habilidade com os pés. É, acho que dessa forma que você disse, é uma vantagem mesmo. Uma reposição de bola num contra-ataque, qual o Cássio fez um jogo aí no Brasileiro. E também uma saída de bola recuada, que ele pode ter um recurso do pé, sem que o atacante corra algum perigo para a zaga ali. Só para a gente fechar, você passou pelo 15, isso você tem em comum com o Walter, hoje seu colega lá no Corinthians, pelo 15 de Jaú. E vocês foram treinados pela mesma pessoa. Exatamente. Eu até brinco com ele, né, que foi muito bom a época que eu vivi no 15 com ele e com o Ítalo, né, que foi o cara que deu o ponto a pé inicial no treino específico de goleiro para mim. E treinou ele também, né, então isso aí é uma coisa em comum, além da cidade não que seja a mesma mais próxima dele. Posso bater um pênalti? Claro, pode sim. Com toda a minha habilidade, com todo o meu jeito e muito bem preparado para jogar a bola. Eu vou botar a bola aqui onde seria a marca da Cal e vou bater um pênalti no Guilherme que vai se posicionar lá para que eu possa fazer essa cobrança aqui. Eu não levo muito jeito não, né, dá para perceber. Eu vou bater esse pênalti. Goleiro posicionado, a bola idem. Eu vou bater esse pênalti, eu vou fazer um gol no Guilherme. Eu vou bater o pênalti até fazer. Uma tentativa já não deu. Pelo menos a primeira eu acertei no gol. Essa vai balançar a rede. Tá lá, garoto. Guilherme, valeu. Boa sorte, garoto. Seguindo esse caminho aí. Valeu. Valeu, obrigadão. Valeu, gente. Até a próxima.